É só dizer o preço, a música do Christy Ralph, linda, olha o comecinho dela aqui, ó Eu vou dar o tempo na minha paixão Quero dar sossego no meu coração Já ramei demais e acabei sozinho Linda demais, vou fazer nessa levada essa canção pra vocês aqui Em outro vídeo eu vou deixar pra vocês acordes e batidas dessa mesma música, tá? Bem explicado, talvez, eu vou procurar a forma mais simples que existe Talvez eu deixe ela ali em dois tom, em duas levadas Bom, eu vou procurar deixar o conteúdo mais rico que eu puder pra você aprender Eu só quero que você faça o seguinte, olha o nomezinho vermelho aí, escreva-se Clica nele com o dedo, de graça Aparece o sininho, você clica no sininho Quando eu colocar um vídeo no canal, você vai receber um aviso De que saiu vídeo novo no canal, tá bom? Aí você assiste E aqui nesse canal, você vai aprender a tocar a música que você quiser Por quê? Porque tem 3 mil vídeos Pesquisa aí a música que você gosta O tipo de aula que você quer, tá aqui nesse canal, tá bom? Aí deixa eu te explicar uma coisa Meu zap está aí na tela, pra quê? Não é pra receber vídeo, não é pra receber notícias da internet, não é pra bater papo É pra eu te mandar informações sobre os cursos que eu montei pra você tocar a sua primeira música em 3 dias Começando do zero, tá bom? É o curso mais fácil que existe Eu tirei tudo que é dificuldade Deixei uma prática, tá? 80% de prática, tá bom? Pra você aprender Então veja bem Pelo zap eu te mando informações desses cursos Como você compra e recebe no mesmo dia E também das pastas de músicas cifradas com vídeo de batida Pra você fazer o seu caderno de música E só ir passando uma por uma e tocando Aqui na descrição você compra os vídeos no cartão de crédito ou boleto bancário, tá bom? Pelo zap você me fala também Se você quiser participar do grupo onde eu dou aula no grupo de WhatsApp Você paga 50 reais por mês, é uma mensalidade, tá? Então você que sabe que material você vai querer Agora eu vou deixar essa canção aqui, ó Nessa levadinha bem confortável aqui, ó Eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, eu não quero sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Chega de surpresa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um arroba bandido para um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pelas ruas Já nem te conheço Quero um arroba bandido para não me perder Nem um compromisso para me arrepender Se eu quiser amor, eu pago quando for É só dizer o preço Nada de surpresa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um arroba bandido para um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um arroba bandido para não me perder Nem um compromisso para me arrepender Se eu quiser amor, eu pago quando for É só dizer o preço Essa música é um grande sucesso com o Christian Ralf E você pode tocar essa canção também Na batida de Seresta, tá? Eu fiz essa batida aqui Mas para você ver o quanto que a música é interessante Vou te mostrar o comecinho dela com mais uma batida Com mais uma batida e com mais uma batida Alisa bem Você pode tocar ela assim, ó Na Seresta, aquele que é o bolero, ó Eu vou dar um tempo pra minha paixão Quero dar sossego no meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, eu não quero sofrer Uma dor de apenas é o que eu quero ver Nunca mais entrego pra qualquer carinho Chega de surpresa, nada de valor Só amor de amor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procurou seu caminho Quero um amor de amor Quero um amor bandido para um dia só A voz sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro, quando eu perder as ruas Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me perder Tenho um compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor Eu pago quando for É só dizer o preço Isso aqui é a batida que você chama de Seresta, né? Que é o bolero E você pode fazer também assim, ó Eu vou dar um tempo pra minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, eu não quero sofrer Uma noite é apenas o que eu quero ter Nunca mais me treco pra qualquer carinho Chega de promessa, nada de valor Sou amor de cama, cansa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, nem pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procurou seu caminho Quero um amor bandido para um dia só Que saudade é muito melhor Se amanhã te encontro Contando pelas ruas Já nem te conheço Quero um amor bandido Pra não me perder Tenho um compromisso Pra me arrepender Se eu quiser amor Eu pago quando for É só dizer um preço Pronto Pra você ver, né? Que você pode fazer Uma levada, duas, três, quatro levadas Tá bom? Então isso aqui eu vou passar pra vocês No vídeo onde eu vou ensinar você a tocar essa música linda Se inscreve aí Deixa o teu comentário Que eu quero responder O seu comentário Essa música é muito sucesso Valeu gente Abraço Tchau Tchau